As notícias de hoje 11 de abril de 2018 em Globo Esportecom BLOG, Matheus Galdezanil deixa o Coritiba e acerta com o Atlético Mineiro BLOG, na Boca da Loba BLOG, Coritiba libera e Kleber viaja para o Rio de Janeiro para fazer exames médicos no Fluminense BLOG, resultados de profissionais brasileiros no exterior no mês de março de 2018 BLOG, Atlético e Aderson voltam a conversar sobre renovação